Olá, sejam bem-vindos ao canal. E hoje trago a haste flexível Cotton Baby Cartucho que possui como principal função a higiene diária das orelhas, olhos e nariz, além de várias outras maneiras de uso. A linha Cotton Baby Haste Flexível possui função de absorção de líquidos e secreções. Quer saber mais detalhes? Então clique no link na descrição do vídeo e se inscreva no canal para receber todas as novidades. Se inscreva no canal. 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 Tchau. Tchau.